Música Oi pessoal, hoje eu estou muito animada, sabe por que? Porque hoje vai ter um escorrego aquático Eu moro ali, na casa amarela, e ali é o amassarante Essa daí tem 15 minutos de altura Gente, é muito divertido, e é muito legal E eles estão começando a montar gama Vamos lá, chegamos perto Vamos ir no holograma O pessoal ainda está fazendo a montagem Ele tem aqui de altura, tem 15 metros de altura Dá medo, eu nunca fui não, mas a Yasmin já foi da outra vez e ela ficou com medo Vamos ver hoje O pessoal ainda está montando Ele vai até no final da rua, lá embaixo Mais de 400 metros, eu acho Música E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto